Na verdade, os demônios que existem na pessoa é o medo, o pecado, a destruição, a falta de amor, a ganância, o orgulho. Esses são os próprios demônios destruir gente. A falta do amor próprio. Jesus disse assim, amar o próximo como a ti mesmo. Os demônios são as faltas de amor que a pessoa tem dentro de si próprio. A vareza, a luxuria, querer só pra ir a ganância. E aí nós temos que exercitar o lado bom da gente. O lado bom é a harmonia, a paz com a gente, o amor próprio, a caminhada sem medo. E a frente que Deus dá ao nosso tempo e à nossa hora. Às vezes a gente afoga com tudo, queremos chegar muito rápido. E machuca a pessoa pelo caminho, por ganância, por querer tudo pra gente, não importando o que aconteça com os outros. Esses são os próprios demônios. Preocupar só com a gente mesmo. A humanidade podia caminhar, por favor, se não tiver essa valência. Se não tivesse a valência, sempre o que passa só com nós mesmos. Esses demônios estão dentro da gente, nós temos que destruir. A falta de amor próprio. A falta de amor do nosso. A falta de amor. A falta de amor. A falta de amor. Obrigado.